Chega! Ela me chama de Papa Noel Senta no colo e me pede pincente Com essas levas pego faca o bitch A gente é meu nome no pincente Ela me chama de Papa Noel Sinto no colo e me pede presente Cássia do caspé com foco, bitch Tem meu nome no pingente Tem umas drogas nesse copo, baby Sei que cê me rola igualmente, bitch Filmação e rola Tudo que consome não me rola muito com esse jeito Trouxe essas armas no chão Carrega teu atirão Pela guerra que eu vou Dois malas te apagou Trouxe essas armas no chão Carrega quem eu atirou Pela guerra que eu vou Dois malas te apagou Ela me chama de papai noel Sinto no colo e me pede presente Pega seu troco, tesouro e mais Baby, te trouxe um afalto de presente Ela me chama de papai noel Sinto no colo e me pede presente Pega seus drogas, tesouro e reais Baby, te trouxe um afalto de presente Ela me chama de papai noel Essa beat já provou do meu mel Vídeo de presente, bolsa chanel Cê tá no treno que eu te levo pro céu Baby, cê sempre acha que eu vou Que me engana porque é natal Mas eu tô carregada Agora meu burro já vira o noel Bosta do que eu tenho dentro do meu saco O trip natalino pra família ouvir Só o maior de 18 fica na sala Sua prima quando escuta ela vai sorrir Lembra desse time que só tem as faixas Sobe nesse trenão Que essa viagem que eu vou te dar Você nunca provou Você vai gostar, vai se apaixonar E no outro dia me chama de amor Seus filhas da puta, o Noel já chegou Ela me chama de papai noel Sabe quem te leva a hora pro céu Seu filha de bem eu te vigilou Dinheiro aqui não passou de papel Depois eu te falo o que foi que gastou Pra não encher se a cobertura onde eu vou Se ver é um presente pro teu feriado Não vou perguntar quem foi que fabricou Seu filha de bem eu te deixou Seu filha de bem eu te deixou Obrigado.